Ok, aqui está a Maria a recolher o lixo do macunda verde, macunda vietnam. Esta é a macunda que é a primeira semente que nós a metermos na terra. Ok. Então, por isso que eu tenho que recolher já tudo que é lixo. Para ver que o semear não faz confusão. Ok, aqui está o mestre Nelson está a destapar o sítio onde foi a cebola. Ok, aqui está alguns paus que já estamos a cortar. E essa é a maioria que está aqui. Ainda sobrou paus lá, vamos buscar os últimos. Os paus são paus. Mas amanhã nós vamos samba. Chama-se Moçumba. Chard de sumba. Sim. Estes paus são muito duros, muito rígidos. Está a escutar? Vê, escuta. Esse aqui é pau. Sim. Não é aqueles pau que... Tipo é corxão, não. Pau é assim. Todos os paus que estamos a fazer. E ao mesmo tempo tem corda, os paus. As cordas de Moçumba. As cordas de Moçumba. Sim. Moçumba é o nome desse pau? É o nome do pau. Moçumba. Sim. Tem que pegar uma corda para vocês aqui? Sim, as cordas são essas. São as cordas. Essas cordas são muito duras. Ok. Você pode entramarrar com ela. Você não consegue desamarrar. Vai ser cagar mesmo na casa. Ok. Ok. E aqui também temos o pau de gajajera. Os paus de gajajera já estão em casa. Vamos ver. Só ficaram essas astras. Essas astras pequenas. Que contêm folhas. Estas folhas verdes. Estas aqui. Serão folhas para os cabritos comerem. Porque esta aqui é gajaja. Gajaja. Sim. Este é... O pau é de gajajera. E as folhas, os cabritos estão a comer. Vamos lá ver. O pau é este. Pau grande, grande, grande. Este é um pau grande. Ele é gajajera. Também já está saindo flor. Já vai começar a dar. Ok. Quando vira chuva em dezembro já que está ali temos. Aqui é onde cortamos. Cortamos aqui três troncos. Ok. Esses três troncos já estão em casa. Onde sobraram essas astras. E essas astras também vão para casa. Porque os cabritos. Os cabritos vão comer. Sim, sim. Ok. Aqui é. Aqui vamos. Estamos embora. Estamos embora. Estamos debaixo em casa. Sim. Estamos embora. Estamos burro. Estamos debaixo em casa. Estamos embora. Tem que. Tem que. Tem que, vencer em casa. Temos a erva para os cabritos. Bajio latanzio. É hora de... Vamos assentando um bocadinho. Maria também está vindo da cidade agora. Está saindo de uma hora a cuba. Estava muito cansada. Mais eu não causava. o chão é tão rápido e a gente se descarga e aí e aí aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. se não era tá bom, se não no chão, no chão ele vai comer, vai pisar lá, vai mijar lá e vai cagar lá outro que a monta pode meter, eles estão a se bater, estão a lutar, outro monta é o de lá atrás o que vai não meter esse monta aí atrás, outro monta que pode ficar aqui o outro que está, que está a se bater, vou entrar, vamos entrar, que está a se bater, vamos entrar, vamos entrar, vai entrar, ok Ok, também está velho. Já estão a comer. Já já. Sim. 05,00. . . . Conceito, come on! O que é? É o sereno mesmo. Aqui está Maria, está a fazer como? Eu estou a repeneirar a fuba porque moais também, quando moe o bombô também vem com aparelho, lixo de novo na fuba. Então quando chega em casa tem que repeneirar de novo para tirar aquele lixo. Às vezes areia, pedra, também pode vir na fuba. Então quem quer repeneirar? Tomate e cebola aqui em contraste de quanto? O tomate é de 300, a cebola é de 100. Ok, tomate de 300, a cebola é de 100. Ok, cebola aqui ainda está um pouco normal. Aqui está o pão. Esse peixe é de 600. Aqui está o peixe de 600 conzas. Fresco, lambula, que é a sardinha. E ali temos a fuba. Ok, aqui já estou a acabar. Por exemplo, vamos ver. Este feijão aqui é um feijão que já tinha entrado o bicho. Eles já comeram a parte que germina, então já não dá mais para semear. Não dá mesmo. Então só deu já para comer. Então vamos comer. Quando dá para comer, comer. Aqui está. Este, por exemplo, é o lixo da fuba. Ok. Este é o lixo da fuba. É muito grosso mesmo. Sim, este lixo da fuba também faz que o próprio fúgio também não sai bem ao cozinhar. Estraga, faz estragar mesmo o fúgio. Através desse lixo. Aqui tem a própria fuba. Sim. Original. E esse sacarejo aqui, quem deu? Esse aqui eu passei em casa da mãe para visitar. Então tem lá esse sacarejo. O que é por hoje é tudo. Acho que são 18 horas já e alguns minutos. Baziola tamizia. Tchau, boitei. Estamos na hora do jantar. Vamos ver. Maria está servindo os pratos já. Cada um com a comida dele. Um pouco de feijão com o bicho. Os bichos não saíram desse feijão? Não saíram? Não fazem isso. Ok. Então, já, vamos comer mesmo assim. Este é o molde de tomate. Eu não vou falar bicho. Este é o fúgio. Faça-me a docele, irmã, e na cama. Com o feijão preto. Com o molde de tomate. Com o castanho. Aqui está o fúgio de bombom. Este é a panela do feijão. Este é o peixe grelhado. Frito. Frito, ok, já. Como é a noite, então? Então, frito. Ok. Então, não estou a ver no prato. Estou a ver aqui no quê? Sim, o olho da cama está no ando. Ok. Este é o peixe frito. Fritado. Ok. Bem. A briga, filma muito. Por conta não era de eu comer. Ha! Hum! Hum! Então, está foda. E aí. Oi! 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 Comenta um pouco. Ok. Ok. Seu. Ok. Aqui está o Chabuei-san. Chabuei-seu. E o Chabuei-toi. E o Chabuei-toi. E temos o Chau... 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 Tela... Queen. Queen. é um doutor na água ok é um doutor na água é um doutor na água e onde? aqui, no doutor aqui é um pão que a água não tem? não tem a água não tem a água aqui está mais o pão que a água com que a água? sim Congá Congá Ok, Congá é Quer dizer, galinhas Galinhas Ok, Congá Ok, então vamos jantar depois Acho que vamos ver ainda Para ler um bocadinho Nós todos vamos ver Um pouquinho só Vamos pegar livro da música Bom apetite para todo mundo Muito obrigado Ok, Mestre Nerson Obrigado, Sim Ok E vocês? Vocês e os pratos vão já Primeiro um de vocês Depois as crianças Pois, ok Como é que você faz? Um bocadinho, um bocadinho Um bocadinho O que é Fatih? Fatih, não entendemos Falaste como? Um 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 Eu sou um grande irmão como ele está eleva João, você acha que ele fez isso? sim, é o mesmo eleva eu vou fazer isso se você pudesse . . . . . . o Obrigado. Obrigado. O que é? Ele a escutou, mas não está. Ele vai comer queica. Eu vou comer queica. Eu vou comer queica. Você para minha droga quer crescer mais ainda. Funche. Não está na idade de minha droga. Vem lá jantar. Fala tu. Funche. Feijão. 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 Vou melhorar. Feijão? E mais o que? Vai comer. Doau que? O que é de tomate? De frangelo Mais... Mais peixe Mais peixe Sim, ok Então faça Desejo-te bom apetite Sim Obrigado Sim Tom Papa Boa apetite Obrigado Boa apetite Obrigado Guma e gostei Não é gostei Maria, boa apetite Obrigado Asa